Bom dia vendedor, bom dia vendedora, bom dia pra você que está assistindo esse vídeo aqui no meu canal. Na verdade esse é um vídeo diferente, hoje não é um vídeo de conteúdo programado, hoje é um vídeo dica rápida, em virtude de um fato que aconteceu comigo. Eu estou aqui no aeroporto de Congões, em São Paulo, indo pra Criciúma, pra nossa filial lá de Criciúma. E aconteceu um fato comigo na minha última ida pra Criciúma, que me fez lembrar disso hoje. Eu falei, poxa, eu preciso gravar um vídeo pra compartilhar com o pessoal. Deixa eu te explicar o que aconteceu comigo em uma das minhas viagens pra Criciúma. Quando eu vou pra Criciúma, eu fico num hotel, né? E nesse hotel, dessa vez que eu fui pra Criciúma, eu escolhi ficar num hotel, e infelizmente foi uma escolha que não foi muito acertada, porque ao longo da semana eu tenho problema de coluna, eu durmo em colchão magnético, eu prefiro me faz bem, e o colchão do hotel não era um colchão magnético, era um colchão comum. E eu dormia a semana inteira naquele colchão comum, e no sábado eu tinha treinamento pra poder fazer, pra realizar, e eu acordei sábado com as costas... opa, tô com o celular aqui. E eu acordei no sábado com as costas travadas. Quase não consegui dar o treinamento. Resumindo, quando eu voltei pra Criciúma, eu escolhi não ficar naquele hotel. Eu escolhi ficar em um novo hotel. Só que esse novo hotel que eu escolhi ficar, infelizmente ele não tinha serviço de lavanderia próprio. A lavanderia dele era terceirizada. Isso me causou algumas dores de cabeça, porque o tempo de demora entre lavar, passar e voltar era maior. E naquele outro hotel que eu tinha ficado, o serviço de lavanderia era próprio, era bem mais rápido. E eu lembro que quando eu cheguei em Criciúma, eu falei assim pro nosso colchão associado, que responde pela filial de lá, que é o Jorginho, falei, Jorginho, precisa de uma lavanderia com urgência. E a gente ficou rodando pra encontrar uma lavanderia bacana, até que eu lembrei do hotel, falei, Jorginho, o último hotel que eu fiquei tinha lavanderia própria. Vamos dar uma passada lá, que eu vou trocar uma ideia com o pessoal, ver se eles pegam o serviço de lavanderia pra fazer, independente de eu ser hóspede ou não, porque eu já fui cliente. E pareceu uma boa ideia, e eu fui até lá. Cheguei até lá, conversei com a recepcionista, falei, olha, eu já sou, fui cliente de vocês, já fiquei aqui, porém eu deixei de ficar no hotel de vocês por causa do colchão, ele travou minhas costas, mas o serviço de lavanderia de vocês é muito bom, e o hotel que eu tô ficando agora não é tão bom assim. Eu queria saber o seguinte, tem como eu contratar só o serviço de lavanderia de vocês, e eu pagar a parte disso, mesmo não estando hospedado aqui? E num primeiro momento, parece algo simples, né, mas ela não conseguiu me dar informação. Então ela falou assim, eu vou conversar com o gerente, volto e aviso pro senhor. Eu ficar lá esperando. E ela foi conversar com o gerente, e ela voltou e me deu a triste notícia, ela falou assim, nossa, senhor Adriano, infelizmente não tem como, o nosso serviço de lavanderia, ele é só pra quem é cliente nosso, só pra quem tá hospedado no hotel. E aquilo me chamou muito a atenção, pelo seguinte, olha que interessante, eu não devo ser o único cliente que tem o dores nas costas, que tem o problema de coluna, na verdade quem viaja bastante, fica bastante em hotel, esse é um problema recorrente, pra mim é, e eu conheço várias pessoas que também é. Então olha que interessante, eles perderam um cliente no passado, porque o colchão deles não agradou esse cliente, não era tão bom assim pra atender aquela necessidade específica. Só que eles tinham um serviço que era muito bom, que agradou demais. Na verdade aquele serviço agradou tanto, que esse cliente retornou só pra contratar aquele serviço. Ou seja, ali tá uma oportunidade incrível pra eles recuperarem um cliente. O que eles poderiam fazer pra recuperar esse cliente? Eles poderiam primeiro, vou dar um exemplo, abrir uma exceção e pegar o serviço de lavanderia. Eu sei que pode parecer difícil, vai ter que mexer no sistema, vai talvez ter que gerar dor de cabeça, mas pensa comigo, o cliente ele deixou de comprar com a gente, porque um serviço não agradável, mas ele retornou por causa desse outro serviço. Então isso pra ele tem um valor muito grande. Ali tava na cara que tinha um valor muito grande pra mim aquele serviço. Eu avisei que eu deixei de ficar naquele hotel, que eu tava em outro hotel, por causa da dor nas costas. Então eles tinham essa informação. Olha que bacana o que eles poderiam fazer. O gerente poderia ter vindo, por exemplo, e falado assim, olha Adriano, por que você não tá hospedado aqui? Por causa da dor nas costas, por causa do colchão? Ele falou o seguinte, eu quero trazer o senhor de volta pra ser nosso cliente. Então, o senhor vai ficar quanto tempo na cidade? Aí ele ia descobrir que eu cheguei no domingo, ia ficar até o outro domingo, aquilo era uma segunda-feira. Então eu tinha muita hospedagem pela frente. Ele podia ter virado e falado assim, Adriano, eu tenho um quarto melhor aqui no hotel, que tem um colchão melhor, eu quero que o senhor experimente. Como o senhor já se comprometeu com a diária do outro hotel, eu não quero dar dor de cabeça pro senhor. Então eu vou bonificar o senhor com uma estadia no nosso hotel, de hoje pra amanhã. Então eu só dormi uma noite só nesse hotel. Se uma noite o senhor não se agradar com o colchão, não vai te prejudicar tanto assim. Mas se o senhor gostar do colchão, o senhor traz sua hospedagem pra cá e a gente mantém um serviço de lavanderia pra você, pro senhor, sei lá qual for o tratamento e tal. Mas você percebe como ali tinha uma grande oportunidade pra recuperar um cliente? Por que eu tô gravando esse vídeo pra você? Porque todos nós passamos por oportunidades como essa ao longo do nosso dia. Todos nós vivemos chances de recuperar clientes, mas muitas vezes, só porque aquilo sai da sua rotina, só porque aquilo mexe num processo da sua empresa, só porque dá trabalho, por exemplo, a gente evita de fazer. Eu não tenho dúvida que realmente dê trabalho fazer aquilo. Mas de repente, dava mais trabalho não fazer e perder o cliente. Às vezes o gerente nem tava com tanta tarefa assim, tão atarefado, o hotel não tava tão cheio, não era alta temporada. Então assim, era domingo, então geralmente o pessoal tá saindo do hotel, né? Então assim, resumindo, daria pra ser feito alguma coisa? Talvez desse pra ser feito alguma coisa. Então a questão é, fica aqui a dica pra você. Talvez você esteja perdendo oportunidade de fazer coisas pro seu cliente que recupere a sua credibilidade, que faça ele comprar de novo de você, que faça ele comprar mais de você. E muitas vezes isso não custa tanto. Muitas vezes o custo disso é baixo. Então fica atento, fica presente, tenha clareza se você tá de fato fazendo tudo que você pode fazer pelo teu cliente. Pra que ele não só saia satisfeito, mas saia indicando. Mas se ele sai insatisfeito, tanto que ele possa voltar e ter uma nova imagem da sua empresa e fazer cada vez mais negócios com você. Ok? Então fica essa dica rápida pra você. Quem sabe possa ajudar você a vender mais, a recuperar cliente e colocar em prática. Quem sabe te dá um insight aí bacana sobre o que você pode fazer. Outra coisa bacana, junta a equipe, faz um brainstorming. ou o famoso toró de palpite aí. Faz um brainstorming com a equipe, levanta várias ideias do que pode ser feito. Quem sabe surgem ideias que nem você, como gestor ou como empreendedor, tinha pensado antes. Ok? Então, boa semana pra todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo. E eu sou o vendedor. E você? Quem é você? Eu sou o vendedor. Quem é você? Sou o vendedor. Quem é você? Sou o vendedor. Eu 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 sou o vendedor.